Eu tava perambulando pelo Tik Tok e foi aí que eu encontrei um filtro muito interessante. Basicamente esse filtro ele escolhe uma fruta aleatória pra gente. Então hoje a gente vai derrotar todos os bosses usando o filtro do Tik Tok. Será que eu vou ter sorte? Será que eu vou ter azar? É o que a gente vai descobrir. Eu não tinha percebido, mas esse filtro ele tinha uma música. E como eu não tinha visto, nesse momento eu tava falando que o Stone era o nosso primeiro alvo. E que o filtro ia definir qual fruta a gente ia comer pra tá enfrentando ele. Então a fruta que a gente tem que usar é a nossa queridíssima e digníssima Light. Então eu já vou começar aqui daqueles piques já. Stone, nada contra você cara, mas você tá ligado né? A gente vai ter que ter uma conversinha aí, entendeu? Como eu disse, eu não tenho nada contra você, mas eu posso simplesmente te burdoar no hit kill. Tipo padrãozinho, tá ligado? Não preciso me preocupar. Fruta de boas pra derrotar você. Cara, não é por nada não, mas tipo assim, o nosso querido e digníssimo Stone aqui, na minha opinião, ele é o boss mais meme aqui do primeiro mundo. Ah, João, você tá quase morrendo pra ele, tá falando isso. Mano, que isso exploda. Tipo, é o Stone. Literalmente, que isso exploda, tá ligado? Não tem melhor não, mano. Aqui a gente não falece não, véi. É muito difícil isso acontecer. Eu prometo que os próximos vão vir certo, que esse é o último que eu gravei com essa música. E o próximo boss que a gente ia enfrentar era a boa Hancock. E ali tinha um pequeno problema, mas eu tava consciente e convicto que a gente ia ter muita sorte. É, essa aqui não tem como eu pegar com Robux, porque essa daqui eu não tenho. Então, Hancock, sorte sua, hein? Mas ó, já vou chegar como? Chambrando aqui, porque a gente tem a Send V2, tá? Ela é bem mais interessante do que a V1, pelo menos isso, né? Já é uma boa ter a V2, né? Que já vai dar um pouquinho mais de dano, porque, cara, se fosse a V1... Ah, eu ia ter que chorar. Mas é que, ó, já é um pouquinho mais complicado, porque assim, né? Aí a gente... Vamos lá, vamos lá. Ó, toma ele. Porque o mais complicado é que, tipo assim, a gente só pode usar a fruta, então, né? Tá, nossa, eu achei que eu tinha perdido o ataque, né? O mais complicado é que a gente tem que usar só a fruta. Deixa eu usar aqui pela parede. Será que pega nela lá? Pegou? Pode ficar aí, tá, Hancock? Tá? Ai, ai, por mim pode ficar aí, hein? Nossa, ela não consegue me acertar. Pera, pera, ela sumiu no telhado! Hancock, deixa daí! Isso. É, ela passou pro outro lado, mano. Porcaria. Tava tudo certo, mano. Tá, ela me deu um hit. Nossa, eu usei... Nossa, ela tá aqui, mano. Oxi! Como ela foi parar aqui, mano? Certo era ela ter aparecido ali. Eu acho que eu mandei ela tão pra trás que ela pulou por cima de mim e eu nem vi, mano. Achei que, tipo, ela tinha ido lá pro outro lado. Eu não tinha ido porcaria nenhuma. Cara, esse boss aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque, tipo assim, é um boss... Ai, errei o ataque. Nossa, mas ainda pegou nela, boa. É, porque, tipo, ela é um boss que se você... Todo boss, na real, se você dá uma marcada aí, meu amigo, tu vai chorar, hein? Tu vai chorar, hein? Já toma caixão de areia. Cara, isso aqui é muito gara, mano. Se não é o gara, eu não sei o que que é, não. O voo poderia dar dano, mano, mas não dá, não. Aí é triste, hein? Cara, o que é muito engraçado, mano, é lembrar da luta do Luffy contra o Crocodile. Sendo que o Luffy não tinha, tipo, não sabia do haki do armamento. E ele, tipo, usa água pra poder conseguir dar dano no Crocodile. Tipo, isso é muito legal, mano. Tipo, eu tava lembrando disso agora. E, pô, deverasmente interessante, né? Mas aqui, como ela é um boss, né? Ela consegue relar... Tipo, não tem nada... Ela tem... Você tem a ver com o Luffy, vamos dizer assim, entre as... Mas tudo bem, né? Cara, mas olha, eu vou dizer a minha verdade pra vocês. Tá bem tranquilo. Achei que talvez poderia até ser mais difícil, mas tá bem de boa. Queria poder fazer mais alguma coisinha interessante, né? Mas a gente não vai conseguir. Mas tudo bem, Crocquizinha. Sabe o que vai acontecer com você? Então vai de Vasco, hein? Vai de Vascão. Seja bem-vindo aí ao Gigante da Colina. Porque... Porque aqui, ó... Eu errei o negócio. Aff. Só porque eu tava, né? Enfim, vai de Tornadinho. Adeus. Tá legal. O próximo boss é o Quilo. Então vamos simbora. O Aquilo, né? E a fruta vai ser... Fumaça. Tá de boa, tá de boa. O que é engraçado é que é o último Smoke que a gente tem. Então já vamos aqui, né, mano? Caramba, minhas frutas tão indo de vapo, velho. Mas tudo bem. Vamos comer aqui. E vamos simbora. Ainda bem que, pô, mano... O Quilo em si é um... É um dos boss bem de boa. Tipo, o que me preocupa é os próximos. E, cara, deixa eu... Já fazer aqui, ó... A maricotagem, né? Cara, eu particularmente... Eu gosto da Smoke do jeito que ela tá. Tipo, sinceramente, eu gosto, ó... Aqui dá até pra gente dar uma brincadinha, né? Mas, assim... O que me preocupa é propriamente os outros dois bosses, né? Na verdade, o elefante, assim, nem me preocupa tanto. É mais o Beautiful e a Big Mom. Na verdade, dependendo da fruta que a gente pegar contra o elefante, vai ser tenso. Espero que os deuses do Bloxfruits estejam do meu lado hoje, né? E, olha, uma coisa que é engraçado é que, tipo assim, aquilo é bem mais forte do que a Hancock. Tipo, assim, questão de level. Mas, cara... É... A Hancock, ela parece que tem bem mais vida do que aquilo. Aquilo, eu acho que se eu ficar voando, assim, bem alto, ela não alcança e a gente derrota, né? Nossa, mentira, mano. Mentira, que dá só pra gente ficar fazendo isso aqui e a gente derrota. Me... Me... Cara, eu vou derrotar assim, ó. Vou ficar assim. Não, também... Também no... Mano, eu já ia ficar e é tonto. Vou dar uns hits assim e daí qualquer coisa eu volto a voar de novo. É porque, tipo assim... Né? Ficar também... Só fazendo isso, a gente também não é assim, não. Não, tá? A gente não é sangue tão frio assim, não. Toma. Vamos lá. Beleza. Fumaça. Beleza, derrotado. O próximo boss é o elefante. E é a partir de agora que começa a me complicar. Vamos ver o que vai vir aqui pra gente. Sou! Boa, moleque! Eu sei que eu falei sou, mas na real é spirit, tá? Então já vamos começar aqui, ó. Já vamos jogar um ataquezinho malado nele. Ira de Han aqui. Já vamos jogar outro aqui. Congelamos. Já vamos clicar aqui, sair clicando. Na verdade, tudo que eu cliquei aqui é coisa boa pra mim, né? Já vamos prender ele aqui. E agora dá o... O fim dos tempos. Nossa, mano. Essa fruta aqui, ela é sensacional, mano. Ela dá muito dano. Deixa eu colocar só coisa ruim pra ele. Só quero coisa ruim pra você, viu, ô elefante? Nada contra você e tal, mas, né? E ainda se tu começar a me dar dano, eu recupero. Cara, eu queria que essa fruta tivesse vindo. Era contra o Beautiful, né? Aí a história seria diferente. Explodir. Fim dos tempos. Cara, ela dá muito dano. Ela é bizarra, mano. Ela é bizarramente bizarra. Não tem outra especificação pra essa fruta. Vou só jogar coisa ruim em você agora. Explodir tu. Nossa, eu desviei e dei dano. Nossa, agora eu errei. Joguei coisa boa pra mim. Olha isso, cara. Tipo, eu consigo me curar muito fácil. Rapaziada, vou burlar o sistema aí. Essa fruta aqui vai ser a mesma fruta que eu vou enfrentar aí. O Beautiful. Porque, cara, nunca derrotei o elefante tão fácil igual eu tô derrotando agora. Cara, eu não sei qual fruta. Cara, eu acho que, na real, a fruta que poderia ser pra gente poder enfrentar aí o Beautiful poderia ser a Dogin. Fênix também acho que seria... Daria pra gente derrotar de boas, eu acho. É, porque a Fênix a gente consegue curar, consegue usar as habilidades e tal. Nossa, mano, olha. É só jogar os bagulho ali. Deixa o negócio fazer. Ó, fim dos tempos. Agora, pomba aqui. E, ó. Ira. Pronto. Derrotado, papai. Agora é a vez do Beautiful. Será que a gente vai ter sorte? Deuses do Blocks Fruits, me ajudem. Qual fruta será que vai vir? E magma. Gostei. Agora saberemos se tivemos sorte ou não. Mas, pô, mano, com uma magma, é óbvio que a gente teve sorte, tá? Mano, olha isso aqui, velho. Não tem nem o que falar que isso aqui não foi sorte, tá, família? Só a gente tomar cuidado. E, mano... Ah, esqueci de segurar o X aqui. Mas, ó, tem isso aqui, ó. A gente pode dar dano se a gente quiser. Toma. Beautiful. Já joga... Nossa, aí... Meu medo é esse, tá ligado? Meu medo é ele ficar com esses negócios aí acertando enquanto a gente tá usando as habilidades. Porque isso daí não é coisa que se faz. Deixa eu esperar ele usar a habilidade dele. Toma. Usou. Agora a gente usa esse daqui. Já usa esse daqui. E pronto. Deixa ele aí pegar no fogo. É isso que tu merece, Beautiful. Tá, vou jogar tu longe, já. Ele vai usar a habilidade dele. Errou. Ainda bem. Nossa, que susto. Eu falei pronto. Bugou. Tá, por enquanto tá de boa. Mano, se a gente não tomar dano, tá suado. Vou jogar ele lá pra trás pra ver se ele fica ali no fogo. Vamos usar o V aqui, que é a nossa habilidade mais destruidora. Explodir aqui. Da hora demais. Tá, a gente tomou aqui o dano. Tá, investida do vulcão. Esse aqui, por enquanto, ele tá nessa forma. A gente até pode brincar um pouquinho. Pronto. Tá, daqui a pouco ele vai pegar a segunda vida dele. E aí começa a complicar a brincadeira. Ó, já pegou a segunda vida. Já vamos ao investir aqui antes que eu não possa usar. Aí, usou a habilidade. Pera. Ó. Isso aqui é preocupante, mano. Fiz uma coisa que não poderia fazer, cara. Eu não posso simplesmente usar a habilidade parado, tá ligado? Eu tenho que usar ela meio que voando, tá ligado? Tá, beleza. Mano, olha a vida. Que filha da mãe já me dançou, cara. Eu tenho que usar esse aqui longe dele, mano. Nossa, ele não tomou... Não tomou knockback, mas beleza. A gente usou aqui de boa. Dá pra gente usar o Z agora. O certo, o ideal, era se a gente conseguisse usar o X pra poder jogar ele longe. E depois usar o resto, né? Tem que tomar... Mano. Nossa, mano. Que bicho chato, véi. Eu odeio o Beautiful, cara. Usa a habilidade, vai. Aí. O jeitinho que eu pedi. Usa a habilidade de novo. Vamos. Aí, beleza. Nossa, mano. Ele não vai pra longe, cara. Ele não toma knockback, mano. Deixa eu ir pra longe desse cara. Você tá doido? Pera. Aí, beleza. Vamos despertar a nossa raça. Porque pelo menos agora a gente tem uns TPzinhos pra poder sair de perto dele, né, véi? E além de tudo, o nosso dano só aumenta, né? Toma. Toma. Toma, beleza. 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 Sai de perto, tá? Joga longe, praga. Já joga ultimate. Já joga aqui. Já vaza no TP. Cara. Melhor coisa é a gente poder ter essa raça, tio. Na boa. Vamos jogar ele pra longe aqui agora. Mech. Mano, falta pouquinho, cara. Esse aqui, se desse um knockback, seria God. Pronto. Ele usou a habilidade dele. Dá pra gente usar essa habilidade aqui de boa. E derrotado. Tchau, tchau, beautiful. Agora contra a Big Mom não tem problema. Pode vir qualquer fruta que nós manda pra dentro. Vamos ver o que vai vir pra gente enfrentar a Big Mom e vai ser Fênix. Mano, podia vir qualquer coisa que nós tava mandando pra dentro, filho. Ó, Big Mom, nada contra você. Mas olha, nós precisa te burdoar aqui, tá? Nós precisa te... Eita, poxa, mano. Eu consegui sair pela janela, parça. Que isso? A Big Mom tá revoltada. Tá, poxa. Tá, poxa, mano. Deixa eu já vou entrar aqui. Já vou transformar no piniquito, mano. E, ó. Já vamos atacar a madame aqui, ó. Eu tenho que lembrar que a Fênix não tem muitos ataques, né, mano? Ela tem o clique. Ela tem esse êxito aqui. Ah, mas o que tem é o suficiente, né? Isso aqui poderia dar mais dano, mano. Acho que isso aqui é meio meme, cara. Gasta muita energia e, tipo, não dá muito dano, tá ligado? Eu acho que a Fênix virou meio meme, tá, rapaziada? Acho que não... Não virou o que os criadores tinham pensado em virar. Acho que esse pai, ela recebeu até alguns nerfs e tals, né? É... Principalmente a chama azul, cara. Ela, tipo assim, mano. Se fosse um jogo mais RPGzão e tals, onde, tipo, as raids fossem, tipo, mod diferentes. Igual jogos, onde, tipo assim... Bro. É... O boss drop é, tipo, um item muito louco. Aí, tipo, né... A Fênix seria, tipo, um Pokémon Healing, tá ligado? Sempre teria que ter uma Fênix pra poder curar os outros. Então, tipo assim, esse mais ou menos seria a função da Fênix, tá ligado? Tá, quando ela me arrancar pouca vida, eu vou lá, curo. Uso o clique aqui. Ó, uso o clique. Uso o C. Uso o Z. Uso o X. Me curo, dou dano nela. Ai! Eu esqueci que eu tava pegando fogo, véi. Ai, é meio mesmo. Eu só tenho que tomar cuidado, que a minha energia tá indo de Vascão, mano. A minha habilidade mais forte, entre aspas, né, que é o V, que é a que geralmente das... Das coisas é a mais forte. Ela me transforma na Fênix. Mas não sei se são o mais da hora, tá ligado? Eu não sei se aqui dentro, pra, tipo, derrotar a Big Mom, é interessante a gente transformar. Deixa eu me curar um pouquinho aqui. Porque esse ataque, tipo, esse X não é pra muita dano, é mais pra curar. Mas, ó. Só espero que a minha energia não acabe. Mano, essa Big Mom aqui vai de Vascão logo mais. Ó, só usar o clique. Minha energia tá indo de ralo, mas não tem problema não, tá, família? É, eu acho que dois mil é o suficiente. Ela só podia dar um pouquinho mais de dano. Eu achei meio sem sal a Fênix, tá? Tipo, dá dano, mais que algumas frutas aí. Mas, pô, meio sem sal, tá ligado? As habilidades dela demoram muito pra voltar, tipo... Poderia estar um pouco melhor. É que faz tanto tempo que eu, tipo, não realmente uso a Fênix. Que, cara, tipo, a gente, às vezes, acaba caindo no esquecimento aí, algumas coisas, né, velho? Tipo, é... Mano, é tanta coisa, tanta fruta. Às vezes a gente fica, tipo, tanto tempo sem usar a fruta. Que, mano, fica nesse maip, tá ligado? Vamos lá. Nossa, eu ainda nem consegui, tipo, o Fúria ali o suficiente pra poder usar o Despertar da Raça, né, mano? Então, vamos subir e descer. Beleza. Nossa, demo dano. Canhão. Batemos. Êxodos em Chama. Nossa, será que vai demorar mais pra derrotar a Big Mom do que derrotar o Beautiful? Cara, o Beautiful, a gente lombrou ele lá, hein, mano? Foi de boa. Vou me transformar. Ah! Eu não... Nossa, a minha energia foi psiqueada. Eu não consigo me transformar. Tá, subiu. Desceu. O Clique, a gente não pode esquecer. O Zezão. Cara, vai vir um Êxodo aqui. Cara, ai, eu soltei. Eu ia tentar finalizar no X, mano. Mas eu acho que, tipo assim, eu ia gastar muito meu X. Ó, não, pera. Eu posso me transformar. Beleza. E agora a gente dá o dano e se cura. Tome. Tome, Big Mom. Tome. Cara, ela não vai, cara. Agora já foi. Não, esquece. É, meu leque. Conseguimos derrotar a Big Mom, inclusive todos os bosses aqui no terceiro mundo. E, cara, hoje quem decidiu as frutas foi o filtro. E, mano, eu queria saber se vocês gostaram e se querem que a gente traz mais assim, mano. Só comentar aí embaixo, porque, rapaziada, o filtro do TikTok não conseguiu nada aqui, não.